Não vou parar de te adorar Tem dias que não consigo nem falar Tem dias que só consigo chorar As lutas e as provas são constantes Meu Deus, vem me ajudar Tem dias que a tristeza quer tomar conta do meu coração Meu Deus, me socorre, não vou aguentar Tá difícil, vou perecer Aí, quando penso, está tudo acabado Eu ouço uma voz falando, filho, estou com ti Seguro firme na tua mão E te dou a minha força É minha cabeça Estou aqui pra te ajudar O louvor começa a fluir Recebo força e poder pra vencer E começo a declarar Não vou parar de te adorar Não vou parar de te adorar Não vou parar de te louvar Eu sei que Deus está comigo Vou até o fim A luta pode ser grande A luta pode ser grande Aí, quando penso, está tudo acabado Aí, quando penso, está tudo acabado Essa é minha cabeça Estou aqui pra te adorar Estou aqui pra te ajudar O louvor começa a fluir Recebo força e poder pra vencer E começo a fluir E começo a fluir E começo a declarar Não vou parar de te adorar Não vou parar de te adorar Não vou parar de te louvar Eu sei que Deus está comigo Vou até o fim A luta pode ser grande Mas meu Deus é bem maior Não é qualquer tempestade Que vai me destruir O vento está soprando Meu barco balançando Jesus, no meu barco está Não vou naufragar Vou até o fim Até o fim A luta pode ser grande A luta pode ser grande A luta pode ser grande É a que você está